Olá, seguidores da página São José News, hoje estamos aqui em Bem Posta, como eu bem havia falado com vocês. Estamos aqui em Bem Posta, cidade natal dessa pessoa que está falando aqui, onde eu nasci, e eu vim aqui para falar de coisas deliciosas. Vamos falar de queijo, por isso estamos aqui na Queijaria Bem Posta. Então, gente, não é só queijo também não, tem doces de leite, tem coalhada, e a gente vai dar um boa tarde agora para o Rony, que é o dono do estabelecimento, e ele vai estar falando para a gente sobre os produtos que tem aqui na Queijaria Bem Posta. Boa tarde, Rony. Boa tarde. Então, o povo quer saber dos produtos que tem aqui, né, porque quem não gosta de queijo, quem não gosta de doce de leite, e ainda mais a famosa coalhada. Falou em Bem Posta, o povo já logo fala, coalhada. Então, vamos falar um pouquinho aqui do estabelecimento de vocês, sobre os produtos, sobre o que temos, para todos os gostos, né. Então, vamos começar a falar dos queijos que vocês têm aqui. Então, nós fazemos vários tipos de mussarela, a mussarela bolinha em palito, que é essa aqui, bolinha esta, faço o caço de cavalo, que também é de mussarela, temos o doce de leite, a coalhada, temos manteiga também, puríssima, requeijão, e temos queijo coalho também, para churrasco, e outros mais aí. Então, deixa eu te perguntar, esses queijos, faz, é aqui mesmo que é, que é feito, doce de leite, como é, essa produção? Então, essa produção é aqui, foi em 1900, em 2007, teve um problema no Laticínio Normandia, aí eu, eu e meu pai resolvemos abrir aqui uma queijaria para não parar a coalhada, aí nós continuamos aqui, a gente fabricou tudo aqui. Então, é interessante que a gente estava falando aqui em off, porque assim, é... Eu até perguntei, né, onde que é a queijaria, gente? Eu tenho que ir lá falar, fazer uma... uma reportagem lá, aí até que uma prima minha me falou, e detalhe, né, aqui, mesmo lugar de sempre, mesmo lugar de sempre, mesmo lugar de sempre, né, da família aqui, onde o pai dele vendia pão, que eu vim comprar pão aqui também, muitas e muitas vezes, e o mais interessante é isso, né, é não deixar se perder, né, então assim, vem de longas datas, e agora com esses produtos maravilhosos, o mais interessante é isso, não deixar se perder aquilo que foi começado lá atrás, né, e hoje inovando com todos esses produtos. E a coalhada, vamos falar da coalhada, porque aqui a gente tem para quem não pode comer doce, e também para quem pode comer com bastante açúcar, né? Então, a coalhada estava acabando, né, porque quando fechou o outro laticínio, aí nós resolvemos a fazer, é o mesmo padrão, a mesma coalhada, e temos ela adoçada e sem açúcar. Então, que nem eu falei, é... eu até perguntei, eu falei, ah, mas tem com açúcar e sem açúcar? Ele falou, não, aquela que a gente comia lá atrás, lá em 1900 e antigamente, que ninguém precisa saber a idade da gente, né, né, lá em 1900 e antigamente, vinha com açúcar também, mas a gente colocava mais um pouquinho, né, mais um pouquinho de açúcar para ficar mais doce. Mas tem a sem açúcar para quem não pode comer, né, as pessoas diabéticas aí que não podem comer com açúcar, e tem a tradicional, que tem açúcar, mas a gente sempre gostava de colocar umas duas colheres de açúcar para dar mais aquele doce. Então, a gente também, a coalhada também é sem gordura também, é totalmente sem gordura nenhuma, e é, pode ser para qualquer gosto. Minha gente, a gente veio aqui, saiu de São José do Vale do Rio Preto para vir mostrar para vocês estes produtos maravilhosos que tem aqui na queijaria bem posta. Olha, tem muita gente que me perguntando, né, já vem me perguntando da coalhada, desses produtos aqui, e é o seguinte, vamos deixar o contato lá na página, tá, e se alguém quiser alguma encomenda, pode falar, porque eu estou sempre aqui em minha imposta, vem aqui, fala o Rony, pode baixar um monte de coisa aí, tá, pode fazer aí aquela encomenda, e a gente vem com certeza e levar para esse povo maravilhoso de São José do Vale do Rio Preto, porque ninguém vai passar vontade não, gente, ninguém vai passar vontade. Então, a gente fica por aqui, agradecer ao Rony pela recepção, né, e parabenizar por este espaço aqui e por estes produtos, que daqui a pouquinho eu vou comer uma coalhada. Eu que agradeço a vocês e uma boa tarde. Boa tarde, minha gente, São José News fica por aqui, e mais informações você vai acompanhar na nossa página, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Boa tarde, minha gente,